Gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Sim, eu tô com essa cara de sono. Agora são seis e meia da manhã, eu acordei, só joguei mágoa no rosto pra vir mostrar pra vocês o meu drone novo. Não, aí por que acordei seis e meia da manhã? Porque hoje a gente vai... A gente tem algumas coisas pra fazer hoje, depois das nove. E aí eu só ia ter esse horário pra poder fazer as minhas coisas, entendeu? Aí eu tive que acordar mais cedo pra poder fazer esse teste com o meu drone. Porque assim, a gente tá chegando todos os dias dos parques. A gente tá chegando de noite. E aí, eu tô até falando um pouco mais baixo porque tem gente que dorme aqui perto, mas enfim. Aí, de noite não dava pra pilotar o drone. E eu acordei seis e meia. Eu achei que já fosse estar só aqui em Orlando. Mas ainda nem clareou. Eu tô esperando clarear um pouco pra eu poder subir com o drone. Mas o drone é esse aqui, gente. Olha que coisa, que beautiful. Olha isso. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. O drone, calma aí. Ó, gente, esse aqui é o drone. Ele é um drone diferenciado. É um drone pra fazer vídeos mais, tipo, de aventura, assim, entendeu? Tipo, vídeos mais rápidos. Por isso que ele tem essa aérea pra proteger. Que daí se bate alguma coisa, entendeu? Aí não acaba com tudo. Mas é esse o drone. Aí ele vem com esse óculos aqui, ó. Que eu coloco o óculos pra eu enxergar mesmo, tipo, como está indo o drone, sabe? Eu vejo pela câmera do drone por aqui. E aí eu comando por esse controle aqui, ó. Esse é o controle. É tipo um videogame mesmo. Que eu vou apontando pra onde eu quero que o drone vá assim. E aí... Ele... Eu comando por isso, entendeu? Aí eu acelero. Volto. Aqui tem um botãozinho pra... Pra frear. Se alguma coisa aconteceu. Se alguma coisa na frear, se eu te for feio direto. Esse aqui é o... O de iniciar. Que eu aperto lá pra iniciar. E ele também é uma trava. Mas é isso. Vamos testar o drone, hein? Aí, ó. Se liga como está o tempo aqui, ó. Nem clareou ainda. Ah, e a One, né? Se eu soubesse te acordar mais tarde. Ela tem que ficar aqui esperando. Clarear. Porque senão vai dar na mesma. Que eu ter gravado de noite. Enfim. Aí, ó. Que eu ter gravado de noite. 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 Gente, muito top. Muito, 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 muito. Só que dura pouco tempo a bateria. Dura no máximo 18 minutos a bateria. Aí eu gravei só esses pouquinhos de minutos. Mas foi muito legal. Dá mó medo. Sei lá, parece que... Sei lá, parece que vai bater nas coisas. Mas enfim. Tô parecendo criança. Tô todo bom. Mas enfim. Espero que você tenha gostado do vídeo. É isso aí no vídeo de hoje. Beijo. Tchau. Tchau.